Fala família, tudo bom? Hoje eu vou relatar pra vocês a experiência que eu tô tendo rodando numa Sportster Qual é a experiência que eu tô tendo? E é exatamente isso o que a Harley proporciona, é a experiência E pessoal, antes de começar eu queria convidá-los a participar das rifas Acessa lá meu site de rifas www.chicosepulveda.com.br E lá vocês vão poder participar de rifas a partir de 10 reais Tem moto, tem equipamento eletrônico, tem kit motovlog, motos de todos os estilos e todos os tipos Acessa lá que vocês vão poder participar de rifas bem acessíveis Olha que delícia Esse tipo de experiência que a Iron me proporciona O seguinte pessoal, o meu intuito de comprar essa moto é de poder fazer exatamente isso que eu tô fazendo Rodar, rodar no meio urbano, rodar sem maiores problemas Rodar dentro do meio urbano, no trânsito, pesado Com uma moto leve Que pra uma Harley Davidson, uma moto de 250kg é leve E uma moto que tem uma mobilidade excepcional A moto que tem, pra as Harley, a linha Sportster é a linha que tem maior mobilidade Então é uma moto que você tem um jogo de cintura no trânsito, no engarrafamento Você passa pelos carros Você tem uma facilidade de se locomover entre os carros Bom, esse motor Evolution embarcado nessa moto Que é um motor 1200, né? 1200, é 1202cm³ de cilindrada Cilindrada E esse motor entrega 9,5kg de torque a 3500rpm É muita ignorância Só que esse motor Evolution, ele tem um problema Ele não roda legal em baixas rotações Diferente dos motores, de outros motores da Harley De outras motos Harley Mesmo o Twin Cam 96, embarcado em outras Agora os 114, os 107 Esses motores já são mais evoluídos Mas esse motor Evolution é um motor de muito tempo É um motor já consagrado E ele tem essa característica Pra muitos é uma característica ruim Porque ela tende a falhar em baixas rotações Ela é bem diferente de outras Harley Que você, por exemplo, eu vou colocar a quinta marcha aqui E vou tentar rodar a 50km por hora Ela falha Ela tá dando umas falhazinhas Ela fica engasgando um pouquinho E ela fica pedindo pra você reduzir A característica desse motor Eu tive que botar em quarta Num motor convencional, outro motor Harley Você vai E ela fica de boa Mesmo essa moto tendo excelente torque Então esse é um ponto negativo Desse motor Evolution Já me disseram que você Quando eu instalo o Redline E aí é uma outra história, tá pessoal? O Redline é um dispositivo que faz com que O motor trabalhe em rotações mais adequadas Principalmente esse motor Evolution Que é um motor mais arisco Eu vou ter essa experiência Eu vou instalar um Redline aqui Em breve, tá? Primeiro eu quero ter a experiência da moto Original Depois eu vou instalar o Redline Vou entrar em contato com o pessoal da Redline Pra gente Analisar, fazer análise disso aqui Com o Redline Já me falaram Que melhora muito as baixas rotações E já digo pra você Que tá afim de pegar uma Sportster Seja uma 883 Ou seja uma 1200 Saiba Essa moto Ela tem essa característica Ela não roda legal Em baixas rotações Ela treme pra caramba Ela vibra Muito Não é pouco Vibra bastante Vocês vão ver agora Eu vou parar aqui no semáforo Vocês vão ver como ela vibra Ó, presta atenção Vou parar aqui Ó Ó como vibra Ó aqui Vocês estão vendo? É uma característica dessa motocicleta Quando eu falei nesse vídeo aqui Que vocês estão vendo E que eu disse que foi a compra mais racional que eu fiz É claro que é uma contradição Mas é uma contradição Como eu disse pra alguns inscritos Que falaram Pô tio Chico Mas como é que você fala que comprar uma Custom É uma compra racional Se você Se Se você mesmo disse que Comprar uma Custom Não é uma compra racional É isso É uma compra racional Não racional Justificada Eu tô justificando Dizendo o seguinte Dentro desse universo Custom Eu tinha uma Heritage Que é uma moto muito Grande Muito pesada 400 Mais de 400 quilos Em torno de 450 quilos É uma moto gigante É uma moto que não tinha Armastodonte no meio do trânsito Eu não conseguia fazer nada com aquela moto Esquentava pra burro Então dentro desse universo de moto Custom E de Harley Essa foi a decisão mais racional Foi a compra mais racional Porque eu não queria sair do mundo Custom Eu não queria sair das Harley É uma opção minha Eu me apaixonei Eu decidi que eu não ficaria sem moto Harley Então eu decidi fazer esse downgrade É uma coisa que eu já tinha anunciado pra vocês Quando eu anunciei a venda Da Brutus E eu comprei a Chiquinha E aí pra quem não sabe O apelido dela é Chiquinha Muitos Muitos de vocês Colocaram lá os nomes Eu adorei cada nome Cada nome legal Que eu vou adotar pras minhas motos futuras Mas Alguns falaram Chica Chiquitita Adorei Mas ficou Chiquinha mesmo Então Tá aí o apelido Dessa moto O nome dela O apelido não O nome dela é Chiquinha Apresento-lhes a Chiquinha Então A Chiquinha Ela é muito nervosa É uma moto que No meio urbano Ela não se comporta bem Assim em relação ao motor O motor é nervoso É arisco Ele quer que você acelere mais Ele não aceita baixas rotações Você tem que aprender A dosar muito O acelerador Mas muito mesmo E o engraçado Que a posição de pilotagem Fica Ela joga teu corpo pra trás E aí se você não tiver Uma boa postura Você acaba com o corpo Jogando pra trás Acelerando a moto E pode perder o controle Essa moto Ela tem um motor Muito arisco Muito perigoso Pra iniciantes Iniciantes que eu digo O cara que não tem experiência Nenhuma com motocicleta Então assim Não recomendo Pra você Que nunca pilotou moto Não recomendo Não é uma motocicleta Pra iniciantes Não é mesmo Você pode sofrer um acidente Você pode se machucar muito Porque esse é um motor Muito agressivo É um motor muito ignorante E ele tem uma arrancada Muito forte Tanto que os vendedores Raleigh Quando eles vendem essa moto Eles falam Cuidado com a primeira E a segunda marcha Eles sempre falam isso Quando a pessoa compra Porque eles sabem Que isso aqui É uma bala Se você acelerar demais Ela vai embora E você fica Exatamente pela postura E a posição de pilotagem Que é muito confortável É um banco solo É uma moto solo Você pode comprar Um banco separado Um banco com garupa Mas vai custar No mínimo uns mil reais Essa moto Eu já pensei Não pra levar santinha Não pra levar garupa É uma moto solo mesmo É uma moto que eu quero É uma moto biker Que eu quero ter A sensação pura Do Do sentimento biker mesmo De moto Moto pura Moto crua Como disse um inscrito meu Chamado André Eu gostei muito Da definição que ele deu Ele falou A Sportster É a moto crua É a moto mais crua da Harley É um sentimento Que você só vai entender Quando você rodar Numa 883 Ou rodar Numa Iron 1200 Ou numa Sportster Qualquer Qualquer Sportster De qualquer ano É uma moto crua Você vai ter a noção Do que é uma Harley Nos tempos atuais Essa foi a minha decisão Essa foi a minha opção Eu queria vivenciar isso Eu não queria uma moto Embarcada Com controle de tração Com Muita eletrônica embarcada Eu queria isso aqui Mas por que? Porque eu tenho a experiência Com outras motos Eu tenho outras motocicletas Que me proporcionam O conforto Então eu optei Em ter uma outra motocicleta Que não tem conforto E que não tem A eletrônica embarcada Como as outras Mas que vai me dar A sensação de biker De motociclismo puro Simples e puro Cru Então essa moto Ela só tem de eletrônica A ECU Que é o cérebro da moto Que você faz Você conecta lá No computador Lá no software Da Harley E ela faz o scan Na moto O scanning Escaneia tudo O scanner na moto E ela tem ABS É isso Mais nada O resto é com você É saber acelerar É saber domar Era uma moto Selvagem mesmo Por isso que eu digo Eu estou em Deixa eu ver que marcha Que eu estou Deixa eu passar aqui No computador Ela tem um computadorzinho De bordo Que dá para saber a marcha Aqui ó Eu estou em Espera o que ele vai dizer Estou em terceira marcha Ela mostra o RPM Eu estou em terceira marcha E ela está até comportadinha Mas eu não consigo Ir de quinta marcha Ela já fica Pedindo marcha É a característica Desse motor E outra coisa Ela é uma moto Que ela pede Muito mais de 100 Se você estiver Na rodovia Com ela e chegar a 100 Ela quer mais É uma moto Bem diferente Da Heritage Que é uma moto Que tem muito motor Muito torque Mas ela aceita Baixas rotações Ela aceita Você trabalhar Baixa velocidade Baixa rotação E ficar de boa Curtindo Essa moto Você tem que estar Mais atento Então É uma opção boa Para uso urbano Eu acho que é a melhor opção Para uso urbano Eu estou confundindo aqui ó Ainda estou me acostumando Tá pessoal Com esse controle aqui É É uma moto Ideal para você Que está afim De usar uma Harley No dia a dia Quer ter economia Quer ter mobilidade Essa moto é ideal Ela vibra Ela treme O amortecedor dela Melhorou muito Mas ainda é duro Você tem que tomar muito cuidado Principalmente com as lombadas Essa moto Ela não aceita lombadas Se você mora Num lugar com muita lombada Esquece Você tem que parar Passar devagarzinho Para que você não bata Não bata E não perfure o cárter Não trinque o motor É muito perigoso Você que mora Num lugar cheio de lombada Eu sei que muitos Ex-proprietários Venderam exatamente por isso Porque moravam Em uma região Com muito quebra-mola E não tinha saco Para parar Como eu não moro Um pouco mais lazy Biker Mais desleixado Como eu botei Um pouco mais para trás E fica mais confortável Fora Essa moto Ela tem uma Uma cara meio bandida Meio Agressiva Toda preta fosca Dá para colocar Uns acessórios legais Essa moto Ela vai ser toda É Toda customizada Pela Customer Tá Vai ter Ponteira Vai ter O protetor de motor Todo Tudo vocês vão acompanhar Vocês vão saber O modelo O tipo Tudo pela Customer Beleza E aí Meu beijo A você Sidão Valeu Sidão da Customer Marcão também Marcão Cabeça Que fez essa conexão Minha com o Sidão Beijo Marcão Pessoal Se inscrevam no canal Do Marcão Cabeça Marcão é meu É meu Guru É um É o guru que eu tenho Beijo Marcão E o Sidão Vai produzir aí O Sidão da Customer Vai produzir aí Todos os acessórios Dessa moto E vocês vão acompanhar Aqui no canal Então pessoal É uma moto que eu estou usando No uso diário Estou indo para o trabalho Com ela Finalmente eu estou indo De Harley para o trabalho Estou me divertindo Não esquenta muito Outra característica Desse modelo novo Esse motor novo É esse Evolution Que tem umas modificações As pequenas modificações Esse motor 1200 Não esquenta muito Não fica aquele desespero Eu tinha desespero Na Harley Quando eu rodava No trânsito Assim ó Mesmo que tivesse um fluxo Eu ficava em desespero Porque esquentava tudo E aí fritava os ovos Era uma fritadeira de ovos Quase uma máquina industrial De fritar ovo Então Meio complicado Essa aqui não Não esquenta É aquele calor Ok da Harley Não baba Ok Não baba Quem está achando Ah a moto Harley Baba Essa aqui não baba Eu sei que é novinha Mas até a Real Estate Que eu tinha Não babava Então Não sei de onde A galera tira isso Que a moto Harley baba Talvez as mais antigas Mas eu tinha uma 2008 Que não melava nada Não descia óleo Em relação a Aos haters Da Harley Eu senti na pele Quando eu lancei o vídeo Da compra E da entrega técnica Da Harley Que vocês estão vendo aí no card Eu senti na pele O que é inveja O que algumas pessoas Que não tem Eu não digo condição financeira não Mas é que tem mente pequena O que elas Tentam passar Para as outras pessoas Que conquistam um sonho Ou conquistam uma experiência Que é viver Isso que eu estou vivendo agora Eu recebi tantos elogios Tanto carinho Da maioria das pessoas Da esmagadora maioria Mas existia uma minoria Que me deixou um pouco triste Porque o cara perde tempo Para escrever Coisa de ódio Sabe E falar bobagem Porque eu conquistei uma coisa E me criticando Porque eu comprei a moto Porque eu fui patrocinado E aí só para fechar esse vídeo Eu queria dizer para os haters Para mim É um privilégio Vocês me criticarem Dizendo que eu sou Vendido pela Harley E que eu fui vendido Que a Harley me pagou Ou patrocinou essa moto Para eu poder falar mal Da Royal Para mim É um orgulho Ter um hater Que me vê Com a capacidade De ser patrocinado Pela Harley Pense nisso Você me enxerga Como um cara Capaz De ter Um patrocínio Da Harley Para poder falar mal De uma outra marca Para mim É um elogio Isso Porque uma das maiores Marcas do mundo Assinando esse canal E o cara Me odiando E me criticando Por isso É maravilhoso Olha Eu vou deixar na mente De vocês Haters Se é isso mesmo Se a Harley Me pagou Para poder criticar A Royal Se essa moto Foi subsidiada Fica aí A incógnita Fica aí A interrogação É isso aí pessoal Eu estou adorando A experiência Vocês vão acompanhar Muitas coisas Muitos rolês Aqui com essa moto No canal Eu recomendo Se você está afim De uma Harley Para rodar no dia a dia Não pega Não pega moto grande não Vai de Sportster Tá Aí fica um tempão Com a Sportster Você vai se apaixonar Eu vou viajar Eu vou rodar Mais de mil quilômetros Com essa moto Vou para Recife Que dá uns 800 quilômetros Vocês vão ver Que dá para viajar Com a moto dessa Com conforto Vocês vão ver tudo Vão acompanhar tudo Tá bom Um beijo para vocês Quem quiser me deixar Um carinho Coloca aqui nos comentários E se você Meu hater Quer continuar Me odiando Deixa aí Teu hate Eu gosto Coloca seu dislike Que eu também gosto Isso aí É engajamento Tá bom E galera Se vocês acharem Algum hater Nos comentários Coloca aí Hashtag O hater Amo a Tio Chico Beijo pessoal Valeu Vamos de Sportster Vamos de Iron 1200 Chiquinha Tio Chico Tio Chico Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.